Bom dia. Governo do Estado faz contra proposta a professores. Governador Wilson Lima anuncia hoje a construção de mais um trecho do Prozamin no bairro Cachoeirinha. Codã aprecia pauta com investimento de duzentos e cinquenta e dois milhões de reais. Libertadores da América. Cruzeiro e Grêmio vencem. Atlético Mineiro amarga mais uma derrota na competição. Petrobras eleva mais uma vez o preço da gasolina. CCJ aprova parecer favorável a reforma da Previdência. Senado recebe pedido de impeachment contra o ministro de Esófoli. STJ mantém condenação do ex-presidente Lula, mas reduz sua pena. Manaus vive semana de calmaria na área policial sem nenhum registro de morte violenta. O Jornal da Manhã está começando agora. Cinco horas e quarenta e oito minutos. Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O tempo em Manaus. Depois do aguaceiro da manhã de ontem, o clima tempo diz que é de sessenta por cento a probabilidade de chover mais trinta e três milímetros nesta quarta-feira. A umidade relativa do ar em oitenta por cento, a temperatura no momento aqui no centro de Manaus está na marca dos vinte e quatro graus. A máxima de acordo com o clima tempo não deve ultrapassar os trinta graus centígrados. Normais as operações de pousas e decolagens nos aeroportos desta cidade. Quarta-feira, vinte e quatro de abril. Já se passaram cento e quatorze dias do ano e faltam agora duzentos e cinquenta e um para terminar dois mil e dezenove. Dia de São Fidelis de Sigmaringa. Hoje também é o dia mundial do jovem trabalhador. Fatos históricos acontecidos nesta data. Nasci em mil novecentos e treze o cientista Noel Núteos. Trezentas pessoas morreram e duas mil ficaram feridas na luta pela independência da Irlanda e esse em mil novecentos e dezesseis. Nasci em mil novecentos e trinta o jornalista e ex-presidente da república José Sarney. Era inaugurada em mil novecentos e trinta e seis o aeroporto de Congonhas em São Paulo. O presidente Ernesto Gásio visitava a França e a Inglaterra obtendo empréstimo de um milhão um milhão seis bilhão de dólares. Isto em mil novecentos e setenta e seis. Cinco e quarenta e nove. Bom dia Edson, bom dia Jardina, bom dia você ouvir. Vamos às notícias, vamos continuar falando de tempo. O tempo quente, úmido e abafada predomina no norte do Brasil. Para os próximos dias vários fatores meteorológicos vão favorecer a permanência das grandes nuvens carregadas que já estão sobre parte da região. Nesta quarta-feira a combinação do calor e da alta umidade e a circulação dos ventos na atmosfera irão manter as condições favoráveis para a formação de muitas áreas de instabilidade em grande parte do Amazonas em todo o estado de Roraima e do Amapá e também no oeste norte do Pará. Em Manaus, Boa Vista, Macapá, Santarém, Belém, as nuvens não escondem totalmente o sol, mas as pancadas de chuva acontecem a qualquer hora do dia. O alerta é para temporais. Nas demais áreas o tempo quente, úmido e abafado favorece o crescimento de nuvens a partir da tarde e não dá para descartar o risco de chuva de moderada forte intensidade acompanhada de raios e rajadas de vento. Manaus cinco e cinquenta. Quarenta homens foram presos pela Polícia Civil por atraso no pagamento da pensão alimentícia aqui em Manaus. Os dados são da delegacia especializada em capturas e Polinter e se referem ao período de janeiro a março de dois mil e dezenove. A inadimplência da pensão pode levar pais às unidades prisionárias por até três meses até que os valores sejam quitados. As prisões são decretadas pela justiça a partir do ingresso da mulher com ação de alimentos a partir do terceiro mês de atraso no pagamento da pensão. Conforme o titular da Polinter, delegado Verão do Bezerra, a prisão por inadimplência de pensão alimentícia não é uma prisão criminal e tem o objetivo de fazer com que o inadimplente compra com a sua obrigação com os filhos. E é a única hipótese de natureza civil em que pode prender alguém. Essa prisão não é derivada da prática de um crime sendo débito de uma obrigação civil ou seja da prática de um ato ilícito civil que não chega a configurar um crime uma vez que para ser crime precisa ser previsão de ilícito no campo do direito penal. É um ilícito do direito civil portanto eh que excepcionalmente admite prisão destacou o delegado. Por se tratar de ilícito civil a prisão é coercitiva. O devedor precisa pagar os valores e o tempo de prisão não isenta o valor atrasado que também pode ser cobrado por meio de penhora dos bens, bloqueio da de contas bancárias e passaporte além de outras medidas que possibilitem a regularização. Se o devedor não possuir bens poderá pedir ação revisional de pensão para reduzir o valor de maneira conseguir cumprir com a obrigação e a equipe fica de sobreaviso. A Prefeitura de Manaus selecionou hoje candidatos para vinte e oito vagas de emprego nos postos do Cine Manaus, Avenida Constantino Nery, número mil duzentos e setenta e dois, bairro de São Geraldo e do shopping Felipe Down, na Avenida Camapuã, dois mil novecentos e oitenta e cinco, bairro Jorge Teixeira, a partir das oito horas da manhã. As vagas do posto do Cine Manaus, da Avenida Constantino Nery, são para auxiliar de limpeza, moto frentista, cobrador e assistente financeiro, analista fiscal, encanador oficial de manutenção e conferente e e eletricista júnior. No posto Cine Manaus do shopping Felipe Down, as vagas são para operador de câmera de vídeo, chefe de cozinha júnior, gerente administrativo e financeiro, inspetor de qualidade, auxiliar de estoque, assistente de vendas, técnico em eletrônico hospitalar, operador de pré-expansor e consultor comercial. A Secretaria de Estado do Trabalho, Cetrabe, oferece trinta oportunidades de emprego nesta quarta-feira. Além de outras oportunidades, há vagas para pintor, um amorista e para estágio em serviço social. Os interessantes devem comparecer a sede da Cetrabe, localizada na Galeria Mais, na Avenida de Alma Batista, dez, dezoito, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição das cenas começa às sete horas e o atendimento é das oito às dezessete horas. Os candidatos precisam estar com os documentos originais e cópia de do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de residência e escolaridade. Técnico de segurança, bagação para técnico de segurança do trabalho, assistente comercial, uma amorista, pintor, estágio em serviço social, auxiliar de manutenção, auxiliar de limpeza, vendedor de livros, auxiliar administrativo para PCD, auxiliar administrativo para PCD e auxiliar de farmácia também para PCD. Cinco horas e cinquenta e três minutos em Manaus. O Centro Cultural dos Povos da Amazônia em parceria com a Arquidiocese de Manaus, por meio da paróquia Coração Imaculada de Maria, realiza hoje a partir das dezessete horas e trinta minutos o espetáculo Paixão de Cristo da Cruz da Vitória da Vida com Direito à Justiça e a entrada é gratuita. Amanhã, quinta-feira, a partir das dezenove horas, o coletivo de pesquisa em artes da cena Eva Daninha apresentará eh o espetáculo estrangeiro no teatro Aldemar Bonades no centro de convivência da família Madalena da Acidal, localizada a Avenida Brasil, bairro Santo Antônio, zona centro-oeste de Manaus. A montagem é fruto de pesquisa realizada a partir de projeto de iniciação científica do estudante do curso de teatro da Universidade do Estado do Amazonas, Paulo Tiago, que assumiu a direção do espetáculo. Como parte da programação alusiva aos seus cento e oitenta e dois anos de existência, a Polícia Militar do Amazonas promove hoje às dezenove horas no pátio do Comando Geral no bairro de Petrópolis a Soledade Militar em homenagem a Tiradentes, patrono das polícias militares do Brasil. O Tribunal Regional do Trabalho da décima primeira região, Amazonas e Roraima, o TRT onze já está recebendo as inscrições de processos para a quinta semana nacional da conciliação trabalhista que neste ano acontecerá no período de vinte e sete a trinta e um do próximo mês de maio. Empregados e empregadores interessados em participar de uma audiência de conciliação durante a semana do evento devem preencher um formulário online disponível no site do tribunal WWW ponto TRT onze ponto Jus ponto BR informando o número do processo, os nomes dos os nomes dos reclamantes e do reclamado e dados para contar. As inscrições podem ser feitas até o dia vinte de maio. Manaus cinco e cinquenta e cinco. Com o tema desafios e perspectivas da rede de proteção a criança e adolescente contra a violência sexual no Amazonas, o seminário de enfrentamento a violência sexual contra a criança e adolescente acontece no dia dezesseis e dezessete de maio aqui em Manaus. O evento é promovido pela Secretaria de Estado da Assistência Social CES em parceria com as Secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC e de educação e qualidade do ensino do Amazonas, Seduca e AM e o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes com apoio da Cáritas Arquidia Cezana de Manaus e Fundação Amazônia Sustentável. O encontro terá lugar no centro de convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Avenida Constante Nuneri, no bairro de Flores, onde serão oferecidas oficinas, palestras, mesas redondas e mini plenária. As inscrições já estão abertas e se estendem até dezessete de maio. No Amazonas, pessoas que desejam ter na certidão de nascimento os nomes dos pais sócio-afetivos ou de criação, contam com o apoio do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Para solicitar a inclusão do nome dos pais sócio-afetivos, basta comparecer a sede do órgão localizado na rua Bento Maciel, número dois, conjunto, seletro Amazon, Adrenópolis e procurar o setor de cidadania de segunda a sexta-feira de oito às dezessete horas. Desde novembro de dois mil e dezessete, após o provimento número sessenta e três do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a ação também pode ser realizada em qualquer cartório do estado. De acordo com a secretária da Sejus, que Caroline Braz, a medida proporciona a garantia dos direitos e reconhecimento dos pais de criação, sem excluir o nome dos pais biológicos do documento. Dado da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, apresentados ontem pela Comissão de Transporte da Câmara Municipal de Manaus, relatam com base num levantamento realizado no mês de março, que o sistema de transporte coletivo contou com um total de quatrocentas e trinta e seis panes mecânicas e trinta e duas infrações de trânsito nos ônibus da capital. Documento que foi apresentado pelo diretor Rosivaldo Cordovil do POD, as empresas que lideram o ranking das panes mecânicas são a açaí com um total de cento e vinte e três panes identificadas pelo setor de monitoramento da frota, representando vinte e oito vírgula dois por cento das panes no mês passado, seguida das empresas global com quantidade de sessenta e seis, quinze vírgula três por cento e da integração com sessenta e dois, correspondendo a quatorze e vinte e dois por cento. A empresa São Pedro foi a que menos teve veículos com problemas mecânicos do mês passado, com dezoito coletivos identificados, sendo quatro vírgula doze por cento do total de casos. Em decorrência dos números apresentados no relatório da SMTU, o vereador Rosivaldo Cordovil deu entrada num requerimento para a realização de uma audiência pública com a presença das empresas do transporte público e da SMTU visando debater o assunto em em busca de soluções na próxima quinta-feira sem horário confirmado. O governador Wilson Lima e o ministro da infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas estiveram reunidos amanhã desta terça-feira para tentar contar sobre a BR trezentos e dezenove e definir detalhes da viagem que o ministro e o governador acompanhado de parlamentares devem fazer pela rodovia. De acordo com o ministro, a viagem vai contar também com técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e IBAMA, órgão federal responsável pelas políticas de proteção do meio ambiente no Brasil. O ministro disse que está estão sendo organizados os detalhes da viagem que vai acontecer muito em breve ainda no mês de maio. E nessa oportunidade estarão presentes também os dirigentes do IBAMA para que eles sintam a necessidade dessa BR, sintam o sofrimento da população para que a população perceba que se trate de uma rodovia que já foi pavimentada e que portanto não tem óbvios para seu licenciamento. O governador Wilson Lima destacou o empenho e o esforço empregados a resolução de entraves para a retomada das obras da BR. O serviço de psicologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do ESAR do Amazonas oferece ao público em geral uma oficina sobre gestão do estresse. A ação ocorre nesta quinta-feira às catorze horas no auditor doutor João Batista Baldino na sede da Fundação SECOM no na rua Francisco Reliana no Dom Pedro. Segundo a gerente do serviço de psicologia da fundação Maria Gracete Ribeiro Carneiro e fará uma palestra sobre o tema a oficina é voltada ao público em geral pois ensinará técnicas e como aprender a lidar com o estresse. Vamos abordar os sintomas, o que é o estresse, como lidar, como uma pessoa pode trabalhar com estresse, afirma Ribeiro. A palestra vai abordar também o estresse burnou que prejudica as pessoas, as defesas do ser humano, deixando o vulnerável destacou o gerente de psicologia da Fundação SECOM. A Secretaria de Estado de Saúde entrega na próxima sexta-feira trinta e sete picapes para vinte e cinco municípios. Os veículos vão auxiliar no trabalho das equipes de saúde da família das prefeituras. O ato de entrega será às dez horas do centro de convenções do Amazonas Vasco Vasques na Avenida Constantino Nery, zona centro-sul de Manaus. Segundo o secretário estadual de saúde, Rodrigo Tobias, os veículos fortalecerão os serviços de atenção básica dos municípios, área que tem atenção especial do governo do Amazonas. Sete imóveis estão sendo demolidos na Avenida Constantino Nery para dar lugar às obras do novo sistema viário que será implantado pela prefeitura de Manaus a área interligando os bairros de Nossa Senhora das Graças na zona centro-sul e São Geraldo na zona oeste. Duas passagens subterrâneas serão construídas no trecho entre as ruas Pará e João Valério desafogando o trânsito em onze mil casos que circulam no local em horário de pico. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trinta e nove imóveis serão desapropriados parcial ou totalmente em paralelo outras frentes de obras continuam com as demarcações dos pontos de interferência das redes de gás, água e energia elétrica no trecho da entrada do bairro de São Jorge na zona oeste explicou Tabajara Feira Júnior, diretor de obras da CEMINF responsável pela fiscalização dos serviços na Constantino Nery. São trinta e nove casas, né? Dos quais sete já foram liberadas para a demolição total. Nós iniciamos hoje a demolição mecânica com a ajuda das máquinas e o cronograma corre de acordo com o que foi planejado. O sistema viário da Constantino Nery ocupará uma área de trinta e cinco mil metros quadrados. Agora seis horas e sete minutos em Manaus, vamos até o canal com Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Bom dia, Eduardo Silva, Edson Mello e ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje, quarta-feira, vinte e quatro de abril, o cartório eleitoral da vigésima sétima zona do município estará finalizando a revisão do eleitorado com identificação biométrica da população de Urucará. A ação está ocorrendo no cartório da cidade, na zona oeste. O horário de atendimento é de oito da manhã e encerrará às duas da tarde desta quarta-feira, sem prazo de prorrogação. O juizado eleitorado do município comunica, quem não fizer o recadastramento até hoje, terá o seu título cancelado. Não deixe para a última hora. Faça a sua biometria, exerça suas cidadanias nas próximas eleições. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. Obrigado, Valdino. Seis horas e oito minutos em Manaus. E continuam abertas as inscrições para o processo seletivo do programa Bolsa Pós-Graduação da Prefeitura de Manaus, com um total de dez mil e sete mil vagas oferecidas em bolsas integrais, cem por cento e parcial de cinquenta ou setenta e cinco por cento para estudante de baixa renda. O edital completo e as inscrições estão disponíveis no WWW ponto Portalesp ponto Manaus ponto AM ponto GOV ponto BR. Para participar, o candidato deve residir em Manaus, possuir diploma de curso superior ou concluir graduação até junho de dois mil e nove e ter renda familiar não excedente a três vírgula cinco salários mínimos por pessoa da família. A diretora-geral da ESP, Semad, Estela Cirino, alerta os interessados que as inscrições são realizadas exclusivamente via internet até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do próximo dia cinco de maio. Chamamos a atenção dos interessados que as inscrições para o programa Bolsa Pós-Graduação estão sendo realizadas exclusivamente pela internet, através do site portal ESP ponto Manaus ponto AM ponto GOV ponto BR até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do dia cinco de maio. É importante que o candidato leia atentamente o edital e informe corretamente os dados no sistema a fim de evitar problema na inscrição. Nesta edição o programa oferece cento e quarenta e quatro cursos em diversas áreas em dez instituições de ensino superior parceiros que são Boas Novas, Esban, Estácio, Faculdade Salesiana Dom Bosco, PAMETRO, FUCAP, Instituto Superior de Ensino Leano Arte, Marta Falcão, Newton Lins e Santa Tereza. Manaus seis horas nove minutos. O governo do Amazonas por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS viabilizou a venda de mais de trezentos e cinquenta e nove toneladas de produtos regionais para três grandes redes de supermercados da capital no mês de março. A intermediação gerou seiscentos e cinco mil oitocentos e dez reais em recursos beneficiando quinze produtores de nove municípios do estado. O açaí produzido no distrito de Novo Rebão, no município de Itacoatiara, foi destaque entre os produtos mais vendidos no mês de março. Foram cerca de cento e vinte e cinco toneladas, totalizando duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais. Em seguida está o abacaxi produzido na Vila do Engenho, também no município, com a comercialização de cinquenta toneladas da fruta, totalizando sessenta e cinco mil reais. O balcão de agronegócios é a nossa principal ferramenta de aproximação entre os produtores rurais do Amazonas e o comércio, formei de agroindústria, supermercados e restaurantes e formou o presidente da agência Flávio Antônio Filho. A junta comercial do estado do Amazonas e o CEA registrou no período de primeiro de janeiro a trinta e um de março e de dois mil e dezenove mil trezentos e dez novas empresas no Amazonas, um crescimento de cinco mil e a três por cento em comparação com a mesma data em dois mil e dezoito. O balanço ainda aponta que a maioria das novas constituições, mais precisamente seiscentos e sessenta e oito registros são de empresa do tipo empresa individual. É empreendedor que atua como o único titular de seu negócio, sendo este uma pessoa física e sem a presença de outros sócios, não se não se enquadrando como microempreendedor individual. eh na categoria de e e e e se destacam com o maior número de registro empresas dos segmentos de serviços e comércio varejista. Conforme o balanço trimestral, houve ainda um movimento de duzentos e oitenta e dois registros de filiais do estado, sendo cento e quarenta e quatro de sociedade empresária limitada e a transferência de vinte e duas empresas de outros estados brasileiros para o Amazonas sendo dez de limitadas. Manaus seis horas, onze minutos. O Parque Municipal do Idoso localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus, vai ganhar obras de revitalização, novos espaços de convivência e projeto de paisagismo. A assinatura da ordem de serviço foi feita na manhã desta sexta-feira pelo prefeito de Manaus, ator Vigílio Neto e as obras devem ser concluídas em sessenta dias. Tem um trabalho muito bonito aqui, além da alegria, da seresta, além da da ginástica, além da academia do ar livre, além das salas privativas de de ginástica pra quando está chovendo, nós temos eh o o local pra fazer o lanche, nós temos eh é um espaço muito bonito de Manaus, é um parque de que Manaus deve se orgulhar, que foi construído pelo prefeito Alfredo Nascimento e que nós temos o dever de entregar isso ao fim do nosso governo e já começando agora com completamente revisado, completamente revitalizado, completamente ampliado e completamente mais útil ainda. instalado em uma área de cinquenta e quatro mil metros quadrados e onze mil metros quadrados de área construída, o parque do idoso recebe em média três mil pessoas por dia, entre os idosos usuários das políticas públicas para a terceira idade, visitantes e pessoas que utilizam suas áreas para a prática de esportes ao ar livre. Atualmente cinco mil idosos são usuários do parque gerido pela Fundação Municipal do Apoio ao Idoso, doutor Tomas FDT. O governador Wilson Lima anunciou hoje o lançamento do edital para construção das obras pertencentes ao programa social e ambiental dos garapés de Manaus, o Prozamin, no trecho entre as ruas Silvios e Maués e o garapé do quarenta. Na ocasião o governador irá autorizar a ordem de serviço para reforma e recuperação de sete parques do Prozamin. A entrevista coletiva à imprensa será realizada às nove horas na Alameda Vitória, ao lado do Parque Inicial Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Essas obras fazem parte do pacote lançado em março deste ano pela Secretaria de Estado de Infraestrutura Sem Infra e da região metropolitana de Manaus, SRMM e a unidade gestora de projetos especiais, o GPE, na ordem de oitocentos milhões de reais, que contempla a retomada e continuidade de cento e dezessete obras do estado, sendo em cinquenta e cinco municípios e na capital. O governador Wilson Lima recebeu o apoio dos governadores do Amapá, Valdez Guaz, do Tocantins, Mauro Calece e do Maranhão Flávio Dino, na defesa do modelo Zona Franca de Manaus. A manifestação dos chefes do executivo foi nesta terça-feira durante a primeira reunião do Conselho Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal em Brasília, onde Wilson Lima também participou do quarto fórum de governadores. Defesa civil de Iranduba anuncia para a próxima semana o início do cadastramento das famílias do Cacau Pereira afetadas pela cheia do Rio Negro. Reportagem é de J. Rai. A subida do nível do Rio Negro neste período de cheia começa a mobilizar a equipe da defesa civil de Iranduba em relação às famílias de Cacau Pereira que moram em áreas alagadiças. Segundo o coordenador do órgão Cleuson Carneiro, quatro bairros daquele distrito já estão sendo monitorados e em alguns trechos já estão sendo providenciadas passarelas de madeira para permitir o ir e vir dos moradores. Cascavel, Cidade Nova, Nova Veneza, Águas Clara, esses são os bairros que já foram atingidos pela enchente, né? Então a gente tá fazendo esse acompanhamento, esse monitoramento, né? Nessas regiões aí, nessas partes do Cacau Pereira e aquelas partes já que a água já tá entrando na pista, nós estamos trabalhando em cima das passarelas, né? Que é as pontes. O coordenador da defesa civil informou que está previsto para começar na próxima semana o cadastramento das famílias afetadas pela cheia em Cacau Pereira. Já na área do Rio Solimões, de acordo com Cleuson Carneiro, dezenove comunidades de Iranduba devem ser atingidas pela cheia deste ano, totalizando mil e quinhentas famílias afetadas. Essa enchente, ela tá prevista, segundo o CPRM, atingir a a enchente de dois mil e quinze, né? Então ela não vai ser tão pequena. A subida do Rio Negro está se subindo cinco centímetros por dia, né? Aproximadamente. E o Rio Solimões entre quatro centímetros, três centímetros. Em tempo. A Secretaria de Saúde de Iranduba está precisando contratar cinco médicos para início imediato das atividades. Os interessados devem procurar ainda hoje a sede da Censa na Avenida Amazonas, aqui no centro da cidade, ou ligar para nove oito quatro zero oito oito nove nove três ou nove nove um zero oito zero um trinta. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Manaus, seis horas, dezesseis minutos. Durante a primeira reunião com todas as entidades representantes dos servidores da educação realizada ontem, o governo do Amazana se comprometeu em estudar as perdas residuais que a categoria Pima ter sofrido nas negociações do ano passado sobre as datas base de dois mil e quinze a dois mil e dezoito. A contraproposta foi apresentada pelo governador em exercício Carlos Almeida Filho, que também garantiu de imediato os três vírgula noventa e três por cento da reposição salarial dos últimos doze meses. Carlos Almeida destacou ainda que assim que o projeto de lei que garante a reposição salarial de dois mil e nove foi encaminhado a Assembleia Legislativa do Amazonas, o governo também voltará a discutir a implementação das progressões verticais e horizontais e foram apresentadas como propostas alternativas a ganhos reais desde o início das negociações. A categoria Pima ter sofrido perdas residuais de dois mil e quinze a dois mil e dezoito que não foram pagas nas negociações do ano passado e vão além das datas bases pagas já já pagas a a última parcela de nove vírgula trinta e oito por cento foi honrada pelo governador Wilson Lima. Com vistas a resguardar a indústria da zona franca de Manaus e lutar pela manutenção de um segmento consolidado que gera mais de cinco mil empregos na região representante de empresa de bens finais e do segmento componentista do polo industrial de Manaus de órgãos governamentais e de entidade de classe reuniram-se ontem na sede da SUFRAMA com o superintendente da autarquia Alfredo Menezes e equipe técnica da instituição. O objetivo por o objetivo principal foi discutir e chegar a um consenso sobre as modificações do texto das consultas públicas números três e quatro publicadas em nove de abril pela Secretaria de Desenvolvimento da Indústria Comércio e Serviços e Inovação da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, CPEC, do Ministério da Economia, que visam a alterações respectivamente nos processos produtivos básicos, PPBs de notebooks e e ultrabooks e de telefones celulares. O prazo máximo para encaminhamento de sugestões acerca das consultas públicas encerra-se nesta quarta-feira. Projeto para fabricação de bicicleta elétrica no Polo Industrial de Manaus é destaque na pauta da centésima setua-septuagésima nona reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas Codã, prevista para amanhã, quinta-feira, dia vinte e cinco às dez horas, no auditório da Federação das Indústrias do Amazonas, a Fian. Disponível na página WW ponto ponto AM ponto GOV ponto BR, a nova pauta do Codã relaciona vinte projetos industriais de com investimentos estimados em duzentos e cinquenta e dois vírgula seiscentos e noventa milhões de reais. Outro destaque da pauta da reunião é o projeto da Vision Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos para produção de câmera de vídeo para sistema de segurança e para circuito fechado de TV, estimada em trinta e três vírgula cento e sessenta e cinco milhões de reais. Revisada em vinte e sete de fevereiro, a primeira reunião do Codã deste ano aconteceu na Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas FAE, na qual foram aprovados na íntegra pauta com quarenta e um projetos industriais que somaram investimentos acima de um bilhão de reais e mil quatrocentos e noventa e nove vagas no mercado de trabalho ao longo de três anos. Componentes plásticos, equipamentos multimídia para internet, carregadores de bateria para telefone celular, são alguns dos produtos em DSAQ na pauta da centésima, septuagésima reunião do Codã. Os projetos de diversificação de linhas de produção já existentes chegam a quinientos e noventa e um milhões de reais, enquanto os de atualização somam cerca de trezentos e sessenta e sete milhões de reais. Polícia. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite e Madrugada das mais tranquilas na cidade, os prontos-socorros, o IML com pouca movimentação durante a noite também, toda a madrugada de de que já está terminando. Eduardo Silva, pra se ter uma ideia, no pronto-socorro vinte e oito de agosto, apenas dois atendimentos, já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, essa pessoa era uma jovem de vinte e dois anos, que vinha atravessando a avenida Camapuã, quando foi colhida por uma moto, desde então ela está, deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internada. Uma pessoa deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de agressão física, apanhou amurros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Trata-se de um homem conhecido como Edson, figura conhecida na área do bairro de São José, conhecida por praticar roubos, até que ontem se meteu aí num furto e acabou apanhando e apanhando muito. Ainda assim, depois da Pisa, ele fugiu ganhando as ruas do bairro de São José e até o presente momento não foi localizado. Ainda no pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, um jovem de dezenove anos, ele foi atropelado na rua Jesus me deu no bairro Zumbi dos Palmares, até então ele deu entrada, passou por eh alguns curativos, deu entrada e não tinha ferimentos mais graves e posteriormente foi liberado. Noite de ontem, noite de pânico no bairro do Alvorada, dois irmãos que estavam conversando na frente da casa deles, foram baleados por ocupantes de um carro modelo HB vinte, os homens chegaram, se certificaram de que eram realmente aqueles irmãos que eles queriam, logo que perceberam que sim, atiraram e deixaram os irmãos em estado grave, os dois estão internados em estado gravíssimo no pronto-socorro vinte e oito de agosto. Os dois irmãos estão aí correndo sério risco de morte após serem baleados na frente da casa onde moram no bairro Alvorada. Uma mulher de vinte e três anos foi presa suspeita de furtar um aparelho celular nas dependências do pronto-socorro Joãozinho na zona leste da cidade. Conforme a polícia, a mulher que não quis se identificar, relatou que estava acompanhando o filho durante uma consulta lá no Joãozinho, quando teve seu celular furtado por outra acompanhante. A mulher tava lá com filho doente e ainda assim resolveu roubar. Rapaz, ela, a polícia foi acionada e ela foi levada ao décimo quarto DIP para prestar esclarecimentos e também flagranteada, né? Ela roubou dentro do pronto-socorro Joãozinho. Pronto-socorro Platão Araújo ainda em destaque. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou amurros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que esse desentendimento deu-se por causa de uma briga de trânsito ali nas proximidades da Avenida Camapuã. Um deu-lhe com um capacete no outro e o que levou as capacetadas deu uma entrada no Platão Araújo era por volta de vinte e uma horas e trinta minutos. Do Instituto Médico Legal e atenção Eduardo Silva e ouvintes da Difusora. Mais uma noite e madrugada tranquila na cidade. A pedra tava criando teia de aranha durante a noite e madrugada. Nenhuma morte por bala, nenhuma morte na faca, nenhuma morte por paulada, nenhuma morte, nenhuma morte por acidente de trânsito. Assim foi a noite e madrugada no pronto-socorro, aliás, no Instituto Médico Legal. Ninguém na pedra até o presente momento, apesar do dia, né? No da manhã ter sido violenta, ontem ou já no programa do garotinho Waldir Correia apresentado pelo Daniel Anzuategui, nós já trazíamos as informações de um corpo encontrado lá na área do Tarumã, de um outro corpo encontrado no distrito industrial dois e ficou por aí. A noite e madrugada não tivemos nenhum registro de morte. A reportagem foi de Alberto Pelegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. E vamos começar com dia de sorte, concurso cento e quarenta e um. Mês da sorte, mês de julho. As dezenas sorteadas foram estas, zero dois, zero sete, zero nove, quinze, vinte e três, vinte e cinco e trinta. Repetindo as dezenas do concurso cento e quarenta e um do dia de sorte. Zero dois, zero sete, zero nove, quinze, vinte e três, vinte e cinco, trinta. Uma aposta ganhadora, sete números acertados, uma aposta ganhadora lá de Curitiba, no Paraná e vai receber trezentos e quarenta e mil trezentos e seis reais e cinquenta e sete centavos. Seis números acertados, cento e dezoito apostas ganhadoras, prêmio um mil setecentos e setenta reais oitenta e sete centavos. O mês da sorte, já dissemos, foi o mês de julho, setenta e quatro mil oitocentos e trinta e três apostas ganhadoras com premiação de dois reais. Dupla cena, concurso número mil dos mil novecentos e vinte e seis, acumulou em ambas as faixas de premiação. Este motivo de prêmio para o próximo concurso no dia vinte e cinco amanhã, trezentos mil reais de acordo com a Caixa Econômica Federal. Na primeira faixa de premiação da dupla cena, concurso mil novecentos e vinte e seis, as dezenas solteras foram zero seis, zero oito, vinte e seis, trinta e cinco, trinta e nove, quarenta e quatro. Na segunda faixa de premiação, as dezenas foram zero cinco, vinte, vinte e quatro, vinte e sete, trinta e seis, e quarenta e quatro. Vamos agora falar da Quina, concurso de número quatro mil novecentos e cinquenta e sete, dezenas solteadas, zero oito, quatorze, trinta, sessenta e dois, e setenta e cinco, prêmio principal acumulou, a quina, não houve acertador. Estimativo de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado hoje, quarta-feira, dois milhões de reais de acordo com a Caixa Econômica Federal. Na quadra, quarenta e oito apostas ganhadoras, prêmio sete mil duzentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos. O Terno teve três mil quatrocentos e sessenta e seis apostas ganhadoras com premiação individual de cento e cinquenta reais e trinta centavos. O Duque, cem mil seiscentos e sessenta apostas ganhadores, prêmio, dois reais, oitenta e quatro centavos. Vamos repetir a dezena daqui no concurso quatro mil novecentos e cinquenta e sete. Zero oito, quatorze, trinta, meia dois, setenta e cinco. Vamos falar agora de time mania, concurso de número mil trezentos e vinte e dois. Sete números acertados, não houve acertador, acumulou o estimativo de prêmio para o próximo concurso, nove milhões e seiscentos mil reais. Seis números acertados, cinco apostas ganhadoras, prêmio vinte e seis mil duzentos e vinte reais. Time do coração de Paraná, de Rondônia, atenção para as dezenas do concurso mil trezentos e vinte e dois, da time mania, anote. Zero cinco, doze, vinte e um, cinquenta e um, cinquenta e quatro, cinquenta e oito, setenta e três. E finalmente, vamos falar de lotomania, concurso mil novecentos e sessenta e três, vinte dezenas, acumulou, estimativo de prêmio para o próximo concurso no dia vinte e seis, na sexta-feira, um milhão e seiscentos mil reais. Vamos às dezenas da lotomania em seu concurso de número mil novecentos e sessenta e três. Zero oito, zero nove, dezenove, trinta, trinta e seis, quarenta, quarenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e nove, meia dois, sessenta e três, meia meia, setenta e um, setenta e quatro, oitenta e sete, noventa e sete, oitenta e oito, noventa e sete e noventa e nove. Lembrando que hoje a eh a Mega Sena paga noventa milhões, né? Prêmio estimado em em noventa milhões de reais hoje, vamos fazer uma fezinha aqui, vou fazer um bolão daqui a pouquinho. São agora seis horas e trinta e sete minutos aí, Banal. Esportes. O Grêmio venceu nesta terça-feira o Libertar por dois a zero no Defensores dela Tiago pela quinta rodada do Grupo H da Libertadores. Contando com atuações destacadas do goleiro Paulo Vítor e do atacante Everton que fez os dois gols do tricolor Gaúcho. Bom resultado o Grêmio assume o segundo lugar do grupo com sete pontos e agora depende apenas de suas próprias forças para seguir a competição intercontinental. E o Libertar chega em primeiro lugar com na chave com doze pontos. O Cruzeiro não tomou conhecimento do Deportivo Lara e venceu a equipe venezuelana fora de casa por dois a zero com gols de Fred e Sassá pela quinta rodada do Grupo B mantendo cem por cento de aproveitamento na Libertadores. São cinco vitórias em cinco jogos do time Celeste na competição. O Atlético Mineiro a derrota do Atlético Mineiro por um a zero para o Nacional do Uruguai não foi resultado determinante para eliminação precoce da equipe mineira da Copa Libertadores de dois mil e dezenove. Com chances mínimas de seguir sonhando com a vaga nas oitavas de final o galo tinha de vencer os uruguaios e ainda torcer para que na última rodada do grupo E o Serro Portênio vencece o Nacional enquanto o Alvinegro teria de golear o Zamora na Venezuela para tirar uma diferença negativa de quatro gols de saldo e superar os dois gols positivos do rival na noite de terça-feira no Mineirão que garantiu sua classificação às oitavas de final da Libertadores ao lado do Serro. Vamos ao placar do jogo de ontem começando pelo Libertadores da América de Potibular a zero eh Cruzeiro dois. Libertadores. Liberdade zero Grêmio dois. Universidade e Concepção três Olímpia do Paraguai também três. Huracan um Emelec dois. Atlético Mineiro zero Nacional Uruguai um. Rodói Cruz dois Sporting Cristal zero. O jogo do desta quarta-feira começando pela Copa do Brasil ezenove e quinze horário de Brasília jogam Vasco e Santos. Vinte e uma e trinta Juventude Vila Nova de Goiás. No mesmo horário Corinthians e Chapecoense. Vamos falar agora de Libertadores da América. Horário de Brasília ezenove e quinze hora Rosário Central e Universidade Católica. No mesmo horário Palestino e River Plate. Deportes Toliman e Boca Rúniores. São José, São José e Penharol às vinte e uma e trinta. Também às vinte e uma e trinta jogam LDU e Flamengo. No mesmo horário Aliança de Lima e Internacional. Sem baixas por lesão ou suspensão Flamengo terá força máxima nesta quarta-feira para enfrentar a LDU em partida decisiva pelo grupo D da Copa Libertadores. Desta forma Leonir substituído por Abel Braga na beira do gramado deve mandar a equipe a mesma equipe que venceu Vasco por dois a zero no primeiro jogo da decisão do Carioca no Newton Santos com um setor ofensivo formado por Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. A partida contra o Cruz Maldino foi uma das melhores atuações do Flamengo no ano. O time de Abel Braga teve sessenta mil e oitenta e sete por cento de posse de bola finalizou três vinte e três vezes cinco na direção do gol adversário trocou duzentos e setenta e quatro passes a mais que o Vasco e só permitiu seis chutes do rival sendo apenas um na meta de de iguales. Últimas notícias. A moeda norte-americana fechou ontem em baixa de zero vírgula vinte e seis por cento a três reais noventa e dois vinte e quatro reais na venda. O índice de referência do mercado acionário brasileiro Bovespa subiu um vírgula quarenta e um por cento a noventa e cinco mil novecentos e vinte e três vírgula vinte e quatro pontos. No melhor momento do dia chegou a noventa e seis mil trezentas e quinze vírgula quarenta pontos. O giro financeiro somou treze vírgula um bilhões de reais. Os mercados acionários americanos encerraram o pregão desta terça-feira com ganhos expressivos em um cenário de otimismo com os rumos da economia dos Estados Unidos e com a divulgação de resultados cooperativos acima do esperado. Nesse cenário tanto o índice estandar por quinhentos quanto o Nasdaq renovaram recordes de fechamento. Em Wall Street o Dow Jones se aproximou de níveis recordes ao fechar com vinte e seis mil seiscentos de cinquenta e seis vírgula trinta e nove pontos em alta de zero vírgula cinquenta e cinco por cento ao mesmo tempo em que o estandar and por quinhentos renovou máxima histórica de fechamento ao subir zero vírgula oitenta e oito por cento para dois mil novecentos e trinta e três vírgula sessenta e oito pontos. O índice eletrônico Nasdaq por sua vez subiu um vírgula trinta e dois por cento para oito mil cento e vinte vírgula oitenta e dois pontos também em nível recorde. A Petrobras elevou em cerca de dois por cento os preços da gasolina em suas refinarias nesta terça-feira após ter completado na véspera um total de dezoito dias sem reajuste no combustível. Enquanto a cotação do diesel foi mantida estável. Segundo informações no site da Petroleiro reajuste médio da gasolina foi de zero vírgula zero três noventa e seis reais por litro. O movimento leva ah o preço médio nas refinarias para aproximadamente um vírgula noventa e sete real por litro com base em dados da Petrobras compilados pela Reuters. Seis horas e quarenta e seis minutos e Ibanal. Depois de sessenta e dois dias do envio da reforma da Previdência e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu o sinal verde para a proposta do governo que segue agora para análise de mérito na comissão especial. Ah a admissibilidade foi aprovada por quarenta e oito votos a dezoito. A aprovação foi sucedida de comemoração dos governistas e vaias da oposição. A tramitação da CCJ que analisa a constitucionalidade do texto durou mais tempo do que o governo esperava o que obrigou a equipe econômica a ceder pontos já na largada. O senador Alessandro Vieira do partido Cidadania do Sergipe protocolou nesta terça-feira um pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal de Estófoli e do ministro da Corte Alexandre de Moraes. O parlamentar anunciou o movimento após os desdobramentos do inquérito determinado por Estófoli que investiga supostos ataques contra o STF. O senador quer que o pedido de impeachment seja submetido ao plenário da casa e se aprovado enviado a uma comissão especial para analisar a procedência da denúncia. Manaus seis e quarenta e sete. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem por unanimidade de reduzir a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá em São Paulo de doze anos e um mês para oito anos e dez meses de prisão. Recurso de Lula no caso foi trazido a julgamento nesta terça-feira pelo relator da Lava Jato no SDJ ministro Félix Fischer que foi o primeiro a votar por manter a condenação mas reduzir a pena do ex-presidente. Com a diminuição da pena o ex-presidente poderia conquistar o direito a cumprir a pena em regime semiaberto em setembro deste ano. O preso pode ser autorizado aí para um regime mais benéfico após cumprir um sexto da pena. A defesa terá de fazer o pedido que caberá ao juiz da vara de execução penal decidir se autoriza após avaliar uma série de circunstâncias. O taxista de confiança do publicitário André Augusto Vieira acusado de ser operador do ex- presidente da Petrobras Aldemir Bendini aparece na planilha de transportadoras de valores usada pela Odebrecht como recebedor de supostos pagamentos de três vírgula cinco milhões de reais da empreiteira não revelados à justiça. Marcelo Marques Casimiro foi apontado como portador da propena de três milhões de reais e exultou na condenação de Bendini a onze anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em março do ano passado. Manaus seis e quarenta e nove. O líder da Coreia do Norte Kim Jong-un chegou nesta quarta-feira Vlad Vossak na Rússia onde se encontrará com o presidente Vladimir Putin na quinta-feira. Essa é a primeira vez que Kim visita o país ou que depois de cruzar de trem a fronteira russo-norte- coreana ele disse estar feliz por pisar em solo russo e que esta não será a sua última visita é apenas o primeiro passo. O número de mortos na série de ataques no domingo de Páscoa no Sri Lanka contra igrejas e hotéis de luxo subiu nesta quarta-feira pra trezentos e cinquenta e nove. Segundo informações divulgadas por fontes oficiais. O número de mortos passou de trezentos e vinte e um para trezentos e cinquenta e nove nas últimas vinte e quatro horas depois que vários dos mais de quinhentos feridos morreram informou o vice-ministro da defesa Raul Vierkevardeni. Seis horas e cinquenta minutos em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Por unanimidade o STJ reduz pena de Lula no caso do triplex. O que o ex-presidente poderá deixar prisão em setembro. O que diz a Folha de São Paulo? Bolsonaro diz querer colocar ponto final na briga entre Carlos e Mourão. Principal matéria de capa do jornal Estado de São Paulo. Senador protocola pedido de impeachment de Dias Toffoli e Moraes. Vamos agora ao Planalto Central com o Correio Brasiliense. Após quatro horas de reunião com o ministro, caminhoneiros descartam greve. Valor econômico. Apenas azul teve ganho de mercado em março. Vamos a BH com o destaque do jornal Estado de Minas. Morre um dos jovens atacados pelo espadrastos em BH. Mãe e irmão seguem internados. A vence agora é do Recife com o centenário jornal do comércio. MPF apresenta décima denúncia por fraudes em verbos para vítimas de enchentes. Fortaleza, diário do Nordeste. Governo Bolsonaro vai deixar de usar o nome Rei Leiruan. Agora vamos até Porto Alegre com destaque do jornal Zero Hora. Conselho Nacional do MP abre processo contra Dalianon após fala sobre ministro do STF. Manchete dos jornais locais que chegam a redação do Jornal da Manhã começando pelo também centenário Jornal do Comércio. Em busca de saída política contra risco tributário. A crítica. Prota, cacareca, transporte coletivo. Todo dia quatorze ônibus quebram nas ruas de Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Alberto Zeguideg, J Rai, Valdino Castro e Alberto Peregrini. A técnica foi de Itamar Jardim e Hamilton Cabral. A apresentação de Edson Mello e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos na sequência da nossa programação. Programa Valdir Corrêa hoje na apresentação de Daniel Anzo Ateg. Bom dia, bom dia, seis e cinquenta e nove, bom dia a você que sintoniza aí nos noventa e seis vírgula nove, essa é a difusora do Amazonas, por aqui dando início a mais um programa do garotinho Valdir Corrêa. Hoje na apresentação de Daniel Anzo Ateg. Olha rapaz, teve até vinheta, meu amigo, tá pensando o quê? Tá certo? Bom dia então, obrigado você que já estava na excelente companhia aí na audiência do grande jornal da manhã, bom dia ao Edson Mello, Eduardo Silva, que seguem aí também, né? Nos seus afazeres diários e bom dia a você que tá no trânsito já se formando aí, bom dia a você que tá dando carona pra nós então, quem trabalha, você que já tá trabalhando, você que já tá estudando, você que enfim, tá fazendo cê sabe lá Deus o que que também não é da minha conta, mas bom dia a você então, com a dessa agora mais um programa do garotinho Valdir Corrêa. Por aqui então, na melhor sintonia da sua Difusora FM, depois de muita água e na manhã de ontem, Climatempo diz que a probabilidade de chuva é de mais trinta e três milímetros nesta quarta-feira, tá? Climatempo diz que é de sessenta por cento a probabilidade de chover mais trinta e três milímetros nesta quarta-feira, né? Então, umidade relativa do ar tá em oitenta por cento, temperatura no centro também, já fica aí nos vinte e cinco graus, né? Que a gente já sabe que não dura muito isso também, né? E a máxima, de acordo com o Climatempo, não deve ultrapassar os trinta graus centígrados, né? Mas aí a gente sabe que a sensação térmica é cruel, né? Meu amigo, o pessoal que anda aí, quem tá nos carros acaba vendo aí sempre o o os graus acima dos trinta, fácil, fácil, né? Bem, hoje, nesta quarta-feira, hoje, vinte e quatro de abril, já se passaram cento e quatorze dias do ano, faltam agora duzentos e cinquenta e um pra terminar dois mil e dezenove. Hoje, então, é quarta-feira, hoje, dia vinte e quatro de abril, dia do agente de viagens, dia do animal de laboratório, dia do boi, olha só, dia internacional do jovem trabalhador, dia nacional da família da escola. Então, hoje é o dia do boi, amigo. Olha aí, vamos aproveitar, pois é, você que já tem algum amigo, né? Que já pode dar, pode dar os parabéns hoje. Ver algum amigo nessa situação aí, já fica a dica. Hoje também aniversariando a atriz, a cantora Barbra Streisand, também gente boa, rapaz, o político José Sarney, olha aí, uma cara bacana, rapaz. Também a Pris Shirley MacLaine, não é isso? também, e foi nessa data, no vinte e quatro de abril, que faleceu o Sérgio Buarque de Holanda, em mil novecentos e oitenta e dois. muito bem, sete horas e dois minutos, já dou a nossa saudação amiga aqui a toda equipe difusora já aqui presente, não é isso? Lembrando mais uma vez, nosso amigo Fred Lobão está se recuperando, em breve já de volta aos microfones da difusora, o garotinho Valdir Corrêa também, né? Já eh curtindo aí umas um descanso merecido, a próxima semana, se Deus quiser, ele tá de volta por aqui e eu já dou meu bom dia a toda essa equipe, já nas ruas aí em instantes também, as patrulhinhas com Alberto Pelegrini, também com Roberto Cuesta, dando informações do trânsito, falando aí os nossos boletim de polícia, também pra você ficar antenado aí do que acontece nas ruas de Manaus, também bom dia aqui o Hernande Sampaio, já Milton Cabral, na técnica também, na produção Carlinhos Luiz desde cedo, junto aí com o Jackson Coletti.